Música 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 Frio, magro Pronto, corpo, fraco, lugar Quente, puxando Montes da noite, leio a vazão Longa noite, só o sol Que é o silêncio, madrugada, cristão Leio lento, tão fiel Com este vento que tem na beira-na Libero minha paz Louco, lindo, assim sou eu Leio um pouco, vai Música Dei som, é de voz Lá no fundo Grita, mostra, a cor do céu Se fosse um dia, o teu olhar E tu, as minhas... Se fosse um dia, o respirar E tu, a fuga A ninguém Se fosse um dia, o teu olhar E tu, as minhas mãos também Se fosse um dia, o respirar E tu, a fuga E tu, a fuga E tu, a fuga E tu, a fuga Ordem-te Fermente, fermente e torno aos dedos do papel O bruxo Durmente Suavemente, pinta o Deus da visão Larga a espéria e siga o sul Para que, que merda, meu amor Jesus E fica forte Sem amar Quero que sabes que não é um feliz cenário Que merda, meu pai Louco 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 Assim sou eu Eu louco Mas Solta-te a voz Lá no fundo E grita, mostra, a cor do céu Se fosse um dia, o teu olhar E tu, as minhas mãos também Só fosse um dia, o respirar E tu, a fuga Da menina Só fosse um dia, o meu olhar E tu, as minhas mãos também Só fosse um dia, o respirar E tu, a fuga Da menina A menina A menina A menina A menina Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, oh oh, oh 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 E tu, o fumo de ninguém Se eu fosse um dia o teu olhar E tu, das minhas de paz também Se eu fosse um dia o respirar E tu, o fumo de ninguém Se eu fosse um dia o teu olhar E tu, o fumo de ninguém